Fala, meus queridos! Sejam muito bem-vindos a Cripto Investidor, meu nome é Diego Colcima e bora para aquele vídeo de orientação semanal, de orientação de mercado. Galera, na última semana eu não subi vídeo, quem subiu foi o Arthur, que eu estava em um evento em São Paulo, na Febra Bantec, foi um evento de tecnologia e mercado financeiro, top pra caramba, vendo as novidades lá. E aí o Arthur subiu, mas na semana anterior eu tinha subido o vídeo, e aí eu tinha passado algumas orientações pra vocês das possibilidades do mercado, e estava falando que o Bitcoin iria corrigir, pra onde ele poderia corrigir e o que iria acontecer se chegasse nessa região. Galera, deu com o mercado, corrigiu, veio testar lá a nossa regiãozinha lá dos 58, basicamente, né, 60, aquela região, a gente ia falar de região de 60 mil dólares, basicamente, ele veio buscar essa região, e aí tinha duas possibilidades, ou nós iríamos lá pra baixo buscar a região de 55, ou o mercado iria encontrar de fato o fundo nessa região próximo dos 60, iria retornar. Analisando o mercado, tá com cara que ele de fato encontrou o fundo, e que essa queda pode ter sido um bear trap. Historicamente, nós temos ali períodos, né, de bear trap pós-halving, então corre o halving, o mercado começa a lateralizar, ou corrige, aí ele vai lá, encontra esse fundo, o mercado acredita que vai cair mais, todo mundo ainda acredita que vai cair mais, e aí ele começa a recuperar e volta numa recuperação acelerada, e aí dá início ao que nós chamamos de bull run dos mercados de alta. O que que seria bull run? É exatamente dentro do bitcoin, né, quando ocorre lá, a cada quatro anos, ocorre o halving do bitcoin, passa uns meses, ou passa um mês, ou passa o período de queda, e aí o mercado começa a acelerar de forma exponencial, de forma, num formato parabólica, e aí dá aquelas loucuras, né, que é a chamada bull run. Então, o bull run ocorre pós-halving, tá? Nós estamos no mercado de alta, tem a galera que fala, mercado de alta é bull run. Não, mercado de alta, ele tem um ciclo, né, eu já expliquei algumas vezes pra vocês. O mercado cripto, ele é composto por um ano de queda, um ano de recuperação, esse ano de recuperação foi o ano passado, a gente cravou o fundo do bitcoin em 2022, a gente passou que o bitcoin ia buscar a região de 60k em 2023, e a gente falou isso lá no início do ano, em março do ano passado. Aí, depois do ano da recuperação, vem o ano do primeiro ano da bull run, e aí o segundo ano finaliza a bull run, que daí marca o topo histórico, e aí inicia o novo ciclo, que é um ano de queda, um ano de recuperação, um ano de rompimento do topo anterior, acelera e vai embora, e aí no ano posterior, né, são dois anos de alta basicamente, marca-se o topo, e aí inicia o processo de correção novamente. Pra vocês que estão assistindo, sejam muito bem-vindos, já deixem o like, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações, e vem fazer parte da nossa comunidade, né, Cripto Investidor Pro, que nós estamos aí também com o Cop Trading e tudo mais, tá dando uma rentabilização legal, esse último mês que passou, que foi um mês horrível, a gente fechou positivo, né, com 1.1 de lucro em cima dos trades, basicamente, então foi uma rentabilização interessante para o mercado que está em correção, é uma correção complicada que foi, foi uma correção complicada, porque deu muito falso com o movimento, e as altcoins sentiram bastante. Então vamos lá, meus caros, vamos começar a nossa orientação de mercado. Meus queridos, a gente estava com qual movimento, né, nós tínhamos passado aqui com o movimento, cadê? Ó, nós estávamos aqui, ó. Exato. Lá em junho, dia 11 de junho, foi o nosso último vídeo, né, acho que está um pouquinho para frente ainda, calma aí. Vou arrancar daqui. Opa, nós estávamos mais ou menos aqui, ó. Opa, aqui, ó. Foi lá na semana do dia 11, tá? Nós estávamos com esse movimento e tinha passado aqui o quê? E se o Bitcoin, de fato, perdesse essa região de fundo, né, essa regiãozinha do fundo lá do 66, 67, ele iria começar num processo corretivo maior, que ele iria vir buscar qual suporte? O suporte dessa zona do 60K. E aí nós temos também, né, esse canal paralelo, que coincide também no meio desse canal, essa região do 60K. Vamos ver, então, de fato, o que aconteceu, né, o que que se passou nesse processo. O mercado, ele, de fato, confirmou a perda da região de 60 e veio testar qual região? A região do 66 e veio testar a região de 60 mil dólares. Nessa região de 60 mil dólares, tem algo importante aqui? Sim, tem os fundos anteriores e mais lá atrás também era a região de fundos lá de 2021, é, do topo de 2021. Região de topo aqui também de 2021, ou seja, toda essa região de 60 era um bom suporte para o Bitcoin. Mas, mais do que isso, tinha ali também as médias móveis importantes. Ema de 200, que é essa pretinha, e a média móvel de 200, que é essa vermelha. Então, essa região, teoricamente, iria fazer o quê? Segurar o preço do Bitcoin. E foi exatamente o que aconteceu. Deu lá o falso rompimento e tá com cara, pra mim, isso daqui tá com uma cara de bear trap, tá? Eu vou falar pra vocês por que que tá com uma cara de bear trap. Porque, historicamente, nos anos anteriores, sempre depois do halving, dá umas quedas assim, e aí o mercado fala, ih, já era, vai voltar tudo, 3 mil dólares de novo, aqueles papos dos influencers de antigamente, pelo amor de Deus. E aí ficava com esse papinho aí. E aí, acontecia o quê? Uma bear trap, ou seja, dá um falso movimento pra baixo, e aí volta com tudo acelerado. Mas a gente precisa de algumas condições pra nós confirmarmos esse movimento, tá? Nesse movimento aqui no gráfico diário, o candle já rompeu a EMA de 9, que é um ótimo sinal, e agora tá deixando um doji. Diego, eu não entrei ainda, o que que eu faço agora? Pra quem não entrou no Bitcoin ainda, minha recomendação é, espere romper agora o próximo candle diário. Ou seja, precisa romper a máxima do candle atual. Qual a máxima? Essa daqui, ó, 64 mil dólares. Se o Bitcoin romper agora 64 mil dólares, é uma boa entrada pra você que ainda não entrou no Bitcoin, tá? Então, rompeu 64? Só vai, vai ser uma ótima entrada, mas a gente precisa de algumas confirmações. Quais são elas? Primeira coisa, para confirmar a bear trap do Bitcoin, o RSI precisa romper essa LTB que vem lá de fevereiro desse ano. Então, a partir do momento que romper essa LTB, vai confirmar. E aí, o RSI vai vir buscar quais regiões? Lá em cima. Tá? Vai vir buscar exaustão de compra, vai vir buscar lá em cima o RSI, pra ficar sob comprado. E aí, nessa aceleração, que nós vamos ter uma aceleração de preço também. Além disso, olha que interessante, fundos ascendentes no histograma, já tá tendo enfraquecimento do histograma, tá? Um cara que, de fato, vai virar pra compra agora. E aqui, meus caros, olha que lindo que tá isso daqui. Esse daqui é o OBV. É um índice de volume, né? Dos volumes maiores aí do mercado. E o que nós temos aqui? Nós temos o OBV, um pouquinho, marcou um fundo, né? Dia 24 de junho, que foi a queda mais forte. Quase que formou um ombro, cabeça a ombro, invertido aqui no fundinho. Mas esse tipo de padrão de fundo no OBV, ele tá remetendo o quê? Reversão de tendência. Então, de uma tendência que foi de consolidação e queda, tá com um cara que pode ter encontrado fundo de fato aqui, e agora vai voltar com tudo acelerando. Então, pra mim, quando eu olho RSI, MACD e OBV, tá com muita cara de bear trap, e tá indicando que esse foi o fundo do mercado, e agora o bicho vai começar a acelerar. E se ele acelerar, pra onde que vai? Ah, detalhe, Diego, o que que essas setinhas? Essas eram as setas que eu tinha passado pra vocês. Lembra que eu tinha passado pra vocês? O preço tava aqui, e eu passei pra onde que o mercado iria. Acertamos na veia, né? Duas condições. Se o preço conseguisse segurar acima de 67, 66, ele ia vir tentar o rompimento pra buscar os 88 a 100 mil dólares. Não foi o que aconteceu. Ele perdeu. Veio buscar qual região? Região dos 60. Segurando aqui, vai fazer o qual movimento agora? Vai pra busca dos 90 a 100 mil dólares, tá? Acredito que, de fato, tem grande chance agora da gente fazer esse movimento, ó. isso daqui vai se transformar no movimento de uma onda 1, 2, 3, 4, 5, e testa lá o 100K. E aí tudo isso vai virar uma grande 3, tá? Pra finalizar esse movimento. Então, acredito que tem uma grande possibilidade da gente fazer esse movimento aí agora em julho, agosto, tá? De julho e agosto devemos ir buscar os 90 a 100 mil dólares. Acredito bastante nisso. Tá com muita cara que vai acontecer isso no mercado. Além disso, o que nós temos? No gráfico semanal. Tá? O gráfico semanal ficou lindo, 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 lindo do caralho. Olha o que nós tivemos de fechamento no gráfico semanal. Isso daqui é uma estrela da manhã. O que é uma estrela da manhã? É quando nós temos um kendo semanal... Aqui no semanal, né? É quando nós temos um kendo e ele deixa uma sombra gigantesca. Vira quase que um doji. Mas não é um doji. Ele forma um martelinho. Então, ele tem uma parte cheia em cima. Forma quase que um martelo de fundo. Esse martelo de fundo, numa configuração de queda, e deixa uma sombra desse tamanho, ele configura o quê? Uma estrela da manhã. E estrela da manhã é um kendo de reversão. Nós iniciamos a semana ontem. E ele já deixou uma sombrinha aqui. Deixa eu até arrancar essas. Já deixou uma sombrinha aqui em cima. Então, por isso que eu falei. O rompimento dos 64 mil dólares vai dar a aceleração que precisa para o mercado. Outro ponto importante no semanal. O RSI não perdeu a sua LTA. Ou seja, veio buscar o quê? Só veio buscar um toquinho nessa LTA. Como foi lá em agosto do ano passado. Agora ele veio. E olha o que eu falo. Intersecuições de LTAs e LTBs têm peso. Olha onde o RSI veio testar. Exatamente. Testou a LTB. A LTB. E testou a LTA em conjunto. Então, para mim, esse movimento aqui, quando vai para a semanal, está com cara de bear trap, está com cara que marcou fundo, está com cara que vai com tudo para cima. Então, assim, na minha visão, estou otimista com o mercado. Estou acreditando sim. Diego, dá para ir sem medo? Cara, sem medo não existe. Risco existe. Na minha concepção, vale o risco. Para quem não entrou ainda, fazer uma entrada em 64. Aqui da Cripto Investidor, a gente pegou todo esse fundo do mercado. Estamos com vários trades abertos, tanto no Cripto Investidor Pro, dos sinais que nós passamos, quanto também dentro do Coctrade, nós estamos com posição aberta nesse fundo. Na nossa concepção, o mercado tem tudo para ter encontrado o fundo e vai para cima. Existe o risco de ele vir aqui testar os 55 anos? Existir existe. Existir existe. O que a gente precisa agora? De confirmação. Qual? RSI do diário ou bebê do diário? No semanal? Precisamos do quê? Precisa também acelerar agora esse candle, porque uma estrela da manhã, ela só é composta não pelo candle que marcou o fundo, mas pelo candle posterior. Então, esse candle dessa semana tem que chegar a pelo menos 65 mil dólares. Então, essa semana, o Bitcoin precisa buscar 65 mil dólares para que ocorra o quê? A confirmação de uma estrela da manhã. Por que eu faço isso? Porque quando o candle posterior da estrela da manhã, ou seja, o candle seguinte da estrela da manhã encobre o candle anterior, que é esse daqui, vamos ampliar aqui para vocês identificarem. Esse candle aqui precisa fechar pelo menos aqui, 65. Se ele fechar em 65, ele vai estar encobrindo metade do candle anterior aqui a esse candle. Com o candle encobrindo mais da metade do que no anterior, duas semanas atrás, o que vai estar mostrando? Vai estar mostrando que confirmou a estrela da manhã e confirmou que isso daqui foi uma bear trap e o mercado vai reverter com tudo e vamos ter uma aceleração de preço. Perfeitinho. Gente, basicamente, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Foi uma orientação de mercado de fato, passando aí o que pode ocorrer. Temos que prestar atenção sim? Onde? Temos que prestar atenção no quê? Porque existe ainda a possibilidade de Bitcoin a 55. Estou botando fé nela? Não estou botando fé nela. A possibilidade existe. Para mim, está com cara de bear trap, está com cara que a gente marcou fundo e vamos acelerar. É o que eu estou acreditando, é no que eu estou arriscando dentro desse mercado e é o risco que eu estou assumindo. Perfeito? Então, vale você aí verificar o que é o risco que você quer assumir. Beleza? Agradeço de fundo do coração. Muito obrigado pela oportunidade. A gente se encontra na semana que vem. Grande abraço. Beijo. Valeu.